Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? E fazer um vídeo diferente dessa vez, um vídeo de esclarecimento uma coisa que aconteceu na minha vida, que imagino que você aí esteja curioso porque viu o nome do vídeo e falou, o que será que o Neto tem que é tão importante para nos contar? Essa é uma surpresa bem interessante. Quero agradecer a vocês pelos quase 600 inscritos, fui muito feliz. E pra você aí que não é inscrito, pode se inscrever já e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Tem muito inscrito que fala, Neto, eu não estou sabendo de vídeo novo seu. Por quê? Não ativa o sino, ativa o sino que você vai ficar sabendo com certeza quando o nosso vídeo sai, que é toda terça e sábado às 18h30. Por favor, eu vou deixar aquele comentário que eu adoro responder. Vamos lá comigo, que eu quero trocar uma ideia com vocês. Vamos lá, pessoal! Então, galerinha, eu vim trocar uma ideia com vocês sobre o quê? Todo mundo aí do canal fala, Neto, você é entendista, que você curte muito a Nintendo. E estava vendo alguns vídeos aí sobre aquisições e na maioria das aquisições agora você é no Sega. Daí vai ser o comentário, Neto, você é seguista. Então, pessoal, eu quis trocar uma ideia sobre fanboy. Eu acho que é legal no canal a gente que faz coleção, que curte videogame, trocar essa ideia que eu acho bem interessante. O que acontece? Eu tive o meu primeiro console que foi o Super Nintendo, isso em 92, dezembro de 92 para ser exato. E aconteceu o quê? Eu acabei defendendo o Super Nintendo porque era muito difícil naquela época quem tem o Super Nintendo e o Mega Drive em casa. Quase ninguém tinha isso. Quem tinha era muito rico. Até quem tinha o 3DO depois, o Sega CD e assim por diante. Mas vamos começar, então, bem do princípio. Aí acontece, eu fui defender a Nintendo, tive o Playstation 99, mas mesmo assim a Nintendo para mim era o melhor, assim foi a melhor console. E eu vim trocando ideia com o meu amigo Enacli aí. Enacli, abração para você, meu amigo. Enacli, você troca ideia o dia inteiro, gente boa demais, viu, pessoal? E é parceiro do canal aí. E ele começou a me apresentar a Sega. Eu tinha o pé atrás com a Sega, sim. Eu achava que a Sega era um jogo mais de segunda linha e tal, aquele negócio totalmente retalhado, totalmente perdido. E eu conheci, como diz o Enacli, eu fui para o lado negro da força para conhecer a Sega e estou completamente apaixonado pela Sega. Não estou abandonando a Nintendo, a Nintendo sempre vai estar no meu coração. Porque você fala, Neto, por que você gosta tanto da Nintendo? Porque eu disse, a Nintendo veio no começo da minha vida, ela é o primeiro videogame que eu tive, tem um amor muito grande pelo Mario, joga Mario, adoro. Eu tenho aí várias plataformas da Nintendo, tenho uma plataforma nova, que eu fiz a aquisição faz uns dois meses, que ainda não mostrei para vocês. Com certeza vocês vão gostar também. Mas a Sega, ela ganhou um canto muito grande no meu coração. E eu digo que hoje estou balançado, estou dividido entre as duas, né? Eu falo que a Nintendo, para mim, é um valor nostálgico. E a Sega é hoje. E legal, por que legal? Porque, tipo, até tem algumas plataformas novas de videogame aqui em casa, mas eu conhecendo a Sega, agora eu tenho o Sega CD, tem mais dois Segas que vocês não sabem, que eu vou mostrar a aquisição, que são portátiles. Espera aí que eu vou mostrar qualquer dia desse. Tem o Mega Drive, tem o Master System, tem o Master System novo que o Enaclid deu, que está passando o jogo aqui do lado. Jogo que eu zerei, jogaço, Sonic 1. E acontece, legal que agora eu abri um leque gigante de jogos, que eu até então não conhecia e não tinha jogado. E eu queria falar para vocês, será que vale a pena você ser fanboy de um tipo de jogo? Um tipo de marca? Um tipo de console? Ou, sei lá, uma franquia? Eu acho que não. Então eu queria convidar vocês, aí quem é nintendista, para conhecer a Sega. Quem é ceguista, para conhecer a Nintendo. E eu queria que aqui embaixo, no comentário, vocês dizem, se deixassem para mim um comentário, falando se você é ou não fanboy, se você curte todas as plataformas, qual a plataforma sua preferida. E eu quero fazer um quadro depois, um vídeo, na verdade, falando. Posso até ler comentários de vocês, que foi mais interessante, para falar sobre essa ideia de ser fanático só por um tipo de marca, só por um console. Será que vale a pena? Eu digo para vocês que não. Eu sou tão chatinho em falar que não, porque, olha só, conheci a plataforma da Sega de uma forma mais aprofundada. Agora estou apaixonado. Não mandou nem a Nintendo, mas estou apaixonadíssimo. Então, eu queria que vocês aí, quem não conhece a Sega, conheça. Ah, Neto, eu não tenho condição de comprar um console retro game. Ou seja, por isso, se você tem um PC na sua casa, que hoje ninguém deixa que tem computador, notebook e tal, ou um PC de mesa, abaixe um emulador para conhecer. Cara, joguei o Aletis Kids esses dias, o The Lost Story, se não me engano, é isso, né? Eu zerei. Jogaço, jogaço. O pessoal falou, ah, jogo não é legal. Cara, muito bacana, é um jogo diferente. Entendeu? Então, muita gente vai falar em baixo Neto, você virou seguista. Eu não virei seguista. Será? Eu não sei se eu virei ou não. Se tem jeito de você ser entendido sem seguista ao mesmo tempo. Então, eu falo, seja videogamista. Vamos guardar os consoles, vamos adquirir, vamos conservar esses consoles da forma mais adequada. E vamos conhecer os jogos. O dia da data também tem tudo guardado, né? Porque isso não vai levar nada a ninguém. E eu quero, então, agradecer a todo mundo aí que está no canal, quero agradecer a nossa amiga Nakli, nosso amigo Jacone. Nakli também é meu avô para o seu lado negro da força, viu? Ele falou, Neto, conheça a SEGA. A SEGA é fenomenal e de fato é. Então, eu fiz esse vídeo em homenagem a você, Nakli, que eu prometi para você que eu ia falar um dia isso no canal e você não está esperando que esse vídeo fosse sair hoje, tão cedo. Eu queria, então, que você deixasse no comentário se você é fanboy ou não, tá? E se você gosta de todos. Eu vou aconselhar você aí, sei lá, baixe o formulador, eu compro o controle mais baratinho para conhecer. A SEGA é uma boa pedida. E você que é nintendista, você que é ceguista, também a Nintendo é uma boa pedida também, tá? Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo de esclarecimentos. Eu vi várias plataformas da SEGA. Agora tem bastante aquisição para vir, para ser mostrada. E a maioria da SEGA estou fazendo algumas trocas com o Nakli também, de alguns jogos. Quero trazer alguma gameplay. Eu ganhei um presentão do nosso amigo Vinícius também, que eu vou até pegar para mostrar para vocês aqui. Que é essa placa de captura. Nosso amigo Vinícius do canal Pirata. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pessoal. Quem não conhece o canal dele, já entra para conhecer. E quem for se inscrever, peço você se inscrever. Deixe aí no comentário. Vim pelo canal do Almundo de Neto. Para ele ficar sabendo, tá? Ele me deu essa placa de captura. Eu ainda não consegui configurar ela 100%. Vou ser sincero para vocês. Já tem alguns jogos de gameplay gravados na casa do meu amigo Giovanni. Também que eu vou aproveitar. Vou pôr para esses dias. E esse aqui eu não usei ainda. Vou ver se eu acho um software bacana. Até se alguém aí souber um jeito de configurar isso aqui ficou uma forma bacana. Porque ainda não ficou 100% do jeito que eu queria. Do jeito que vocês merecem, tá? Então, Vinícius, muito obrigado. E Anacli, muito obrigado por me apresentar uma plataforma sensacional, tá? Quem não conhece, aconselho a conhecer. Um abração para todos vocês, meus amigos, meus inscritos que fazem parte dessa grande família que é o Mundo de Neto. Que para mim, esses 600 é um número gigante. Para mim, equivale a 600 milhões de pessoas, tá? Porque é muito importante ter você aí comigo, com o meu lado, assistindo e sempre comentando. Tem aí inscrito fiel desde o começo. Então, abração para vocês, meus amigos. E abração para quem está assistindo. Então, pedi para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e não esqueça do comentário que eu adoro responder. Um abração e tchau, galerinha!